E aí meu povo, tudo bem com vocês? Nós aqui também temos um bão. Hoje vou estar mostrando para vocês aí que precisam saber como são feitos os assentamentos então desses blocos aqui que você está vendo. Vou estar ensinando aí o traço, como você fazer a massa, também como você fazer aí a colocação desses blocos, todo o procedimento aí para você estar fazendo aí o assentamento desses blocos e nivelamento para você concluir aí o levantamento dessas paredes de bloco. Lembrando aí, já você que gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, faça comentários e vamos para o vídeo aí para você aprender aí com as dicas do canal. Pessoal, vou ensinar vocês aqui a como fazer a massa para você que não tem betoneira e fazer no carinho de mão ou fazer uma caixa ou também no chão, pode ser. Então vou estar ensinando a fazer essa massa. Para fazer o levantamento com blocos, blocos de concreto. Fazer o levantamento com esses blocos aqui. Então, eu vou estar passando aqui para vocês. Você vai estar colocando aqui quatro baldes de areia, quatro medidas de areia. Eu estou usando esse balde aqui. Você vai estar então colocando quatro medidas de areia, uma medida de cimento. Eu também estou usando aqui esse aditivo, esse METRI Mix Plus aqui. Muito bom. Para você estar usando aí para fazer a sua massa. Ele dá uma liga bem boa. Também vou estar mostrando para vocês aqui. Estou fazendo o levantamento de paredes aqui. vou fazer então essa massa aqui. Depois eu venho mostrando para vocês como que a gente faz o procedimento aqui para estar assentando esses blocos aí. Mexi essa massa aqui. Vou estar fazendo a mistura desse material aqui do cimento com areia. Para depois estar colocando a água. E vou mostrar para vocês como que vai ficar essa massa. Pessoal, estive mexendo então essa massa aqui. Agora estou com a massa pronta. Dá para vocês ver aqui. Você não precisa deixar ela muito muito mole com muita água. E depois vai estar dificultando ali para vocês colocar no bloco para fazer o assentamento. Então ela está com a liga bem boa. Vou colocar essa massa para cima do andrame agora. Para mostrar para vocês como que eu vou fazer então a colocação dos blocos lá no assentamento. Como que você vai estar fazendo para colocar a sua massa no bloco para você fazer então o levantamento das paredes. Hoje é domingo. Minha morena está me ajudando. Estamos colocando esses blocos para cima aqui para fazer esse vídeo aí para mostrar para vocês. Bloco pesado. 12 quilos cada bloco. pessoal aqui para você estar colocando essa massa aqui no bloco para você dar continuação aqui no levantamento então da parede você pega eu estou com uma desempenadeira aqui também você se você não tiver você pode pegar uma madeirinha um pedacinho de uma de uma ripa para você estar fazendo então a colocação dessa massa no bloco. Você vai vir aqui você pega assim aí você chega aqui no bloco vai colocando novamente você vai pegar a massa você vem colocando pessoal vocês lembram que eu falei da massa que ela não pode ser uma massa muito dura nem muito mole você está fazendo esse procedimento aqui colocando então aqui pessoal essa essa massa essa minha parede ela está bem alta uma parede de quatro metros e quatro metros e sessenta centímetros aqui de altura essa parte de cima aqui já está sendo a platibanda de um galpão então pessoal depois que você fez esse procedimento aqui de você estar colocando a massa no bloco aqui você não vai vir com seu bloco direto e colocar aqui você vai deixar então essa essa massa aqui por aproximadamente aí uns três minutos para ela dar uma para ela dar uma secada e dar uma afirmada ela ficando um pouco mais firme porque o bloco ele é muito pesado então esses blocos aqui que eu estou trabalhando ele é um bloco de 15 de largura 20 de altura por 40 de comprimento pesa aproximadamente aí 12 quilos então você deixando puxar um pouco essa massa para ela sair um pouco a umidade ficando um pouco mais firme você vai vir com o bloco colocando e você vai conseguir estar acertando ele aí colocando no crumo colocando ele alinhado com a massa mais firme se você colocar essa massa já vier com o bloco direto na massa aqui você não vai conseguir fazer esse trabalho aí de alinhamento e aprumar o seu bloco colocando ele na linha porque como ele é muito pesado o bloco ele vai ele vai abaixar a sua massa aqui ela não ela não vai fazer o trabalho aqui de nivelamento porque o bloco com o peso dele ele vai abaixar vai encostar no outro então por isso que você deve deixar então essa tua massa aqui dar uma secada um pouco para ela estar facilitando aí de você trabalhar o seu bloco pessoal aqui então agora você vai você vai estar colocando aqui um filete de massa na ponta desse bloco aqui na cara dele só nas laterais aqui que é onde vai fazer a junção de um bloco com o outro aí você pega o seu bloco você vem com ele aqui lembrando que você já tem que colocar ele no lugar certo aqui onde ele vai ficar eu estou usando essa marretinha pequena aqui para me dar leves batidas aqui para estar acertando ele aqui aqui pessoal você não deixe secar muito essa sua massa aqui depois você consegue estar fazendo o acabamento aqui na fuga então você vem com essa marretinha alinhando aqui o seu bloco dando leves leves batidinhas para você então fazer o alinhamento de nivelamento desse bloco aqui pessoal depois de você ter colocado a massa com a desempenadeira aqui como eu fiz deixando ela dar uma uma secadinha secar um pouco então essa massa aí você vem com o seu bloco colocando e fazendo aqui o assentamento e alinhando e nivelando aqui conforme então a sua linha pessoal aqui como vocês podem ver aqui eu tenho uma linha para mim seguir o alinhamento da minha parede então é isso aí pessoal estive passando então para vocês hoje um pouco do conhecimento aqui que eu tenho para fazer o assentamento de paredes de bloco também ensinei você como fazer a massa e aqui no canal eu tenho vídeos ensinando também como fazer esses blocos eu tenho vídeos mostrando aqui o passo a passo como você fazer a produção dos blocos para você ter um bloco aí um bloco resistente um bloco de qualidade para você está vendendo comercializando ou também para você estar utilizando aí na sua obra pessoal lembrando então que essa é uma dica para você fazer o assentamento do bloco outro dia vou trazer um vídeo aqui mostrando para você ensinando como fazer a estrutura então vigas colunas parte estrutural do bloco então das paredes esse vídeo aqui é mostrando para você como fazer a massa como fazer a colocação da massa a colocação do bloco então é uma dica para você aprender o levantamento das paredes beleza pessoal outro dia venho com mais detalhe no outro vídeo mostrando como você iniciar aí então com a viga com as cabeceiras aí como você fazer o plumo do levantamento como você fazer aí então o procedimento estrutural beleza pessoal pessoal aqui então a parede de blocos aqui que eu estou que eu estou fazendo tudo com o mesmo procedimento pessoal que eu passei para vocês para você estar fazendo aí o levantamento então dessas paredes você vem fazendo conforme eu eu passei no vídeo aí para você trabalhar ter um serviço de qualidade também para você ter o rendimento aí no levantamento das paredes de bloco você é que gosta desse tipo de conteúdo já deixe seu like compartilhe com seus amigos para eles saberem dessas dicas e a gente vai ficando por aqui outro dia voltamos aí com mais um vídeo para o canal valeu abraço